Se você chega, tudo incendeia, põe tudo em jogo, tudo clareia O sol no afago, o triste tristeza, o sexo fogo, sem gentileza E o dia que eu vi chorar, não que lembrar, cresci, uma represa, não tem reprise O cismo macio que dói, é aonde você foi, a teimosia, a poesia Posso virar mais mil razões pra te querer, pois as que eu já disse Sem nome, posso compor as sensações de amor, pra quê? Se quando é o santo, você some Tô sentindo, Deus indeciso, eu indefeso, no teu sorriso O gosto atípico, e o jeito sério, teu gosto místico, mais um mistério E o brilho que te reduz, e há tantos olhos seduz, é verdadeza, não tem deslize Eu vou propor, por nós, por nós, por nós, por nós, por nós, por nós E os clássicos céus azuis, os tantos rios e os cantos doidos e ruídos Que pra cada céu tinha certo, eu já confuso Posso virar mais mil razões pra te querer, pois as que eu já nem sei do nome Posso compor, mas em canções de amor, pra quê? Se quando eu canto, você some Posso lidar com as minhas honras pra te querer, coisas que eu já ensino Nome Posso compor Mais sim canções de amor Pra quem Se quando eu canto Você some Eu posso lhe dar Mais mil razões Pra te querer Coisas que eu já venci Nome Posso compor Mais sim canções de amor Pra quem Se quando eu canto Você some Ei Amém.